Música Construído em 1924, na Cristóvão Colombo, antiga Estrada dos Freitas, um prédio antigo se destaca no cenário contemporâneo da capital. O Palacete Santo Maneghete, conhecido como Palacinho, foi projetado nos mesmos moldes dos Palácios Renascentistas. Pelo arquiteto italiano Armando Boni, que também concebeu a antiga Livraria do Globo e o cemitério São Miguel e Almas. A casa lembra os prédios do ecletismo da década de 20, com alguns, digamos assim, toques mais italianizantes, né? E ela marca o fim de um período interessante, porque da época dela, talvez ela seja uma das mais suntuosas casas de Porto Alegre. O prédio foi construído para servir de moradia à família do mercador italiano Santo Maneghete, que fez fortuna com o comércio de banha e madeira. A construção expressava o poder econômico da burguesia, que estava em ascensão na época. Esses imigrantes, na medida que iam tendo a possibilidade de se afirmar economicamente, também buscavam profissionais que fizessem projetos de construções condizentes com esse novo status adquirido. Então, o Santo Maneghete faz essa casa logo depois da guerra, em 1924, e depois, em 1926, é ampliado esse segundo pavimento, no sentido de morar num palácio, digamos assim, que lembrasse um pouco da tradição italiana. Logo na entrada, o visitante se depara com luxo e requinte. Esta escadaria de mármore importado dá acesso aos quartos. No térreo, as salas de estar e jantar são separadas por portas de madeira com vidros de cristal. A figura de Baco, Deus do Vinho, está no alto, em destaque no centro da sala. A cozinha e a copa ficam nos espaços laterais, que circundam os ambientes sociais. Mais tarde, o Palacinho passa a abrigar o Departamento de Serviço Público. Depois, as varas de Justiça Federal e o gabinete do vice-governador. Quando nós depois ocupamos aqui o espaço, havia a decisão, exatamente, em primeiro lugar, de tornar o Palacinho uma referência, eu digo assim, histórica e cultural para a cidade. Então, nesse sentido, em primeiro lugar, uma limpeza, que era básico. Em segundo lugar, um levantamento dos desafios históricos, inclusive. O que era esse prédio? Quem havia feito? O que significava isso? E, a partir daí, então, buscamos construir uma associação de amigos e buscar gente que quisesse fazer uma espécie de contrato de risco para apresentar projetos de recuperação que fossem financiados pelo patrimônio histórico. Em 1996, é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado. Em 2011, o Palacete Santo Maneghete é transformado por decreto em um centro cultural. Desde o momento que eu entrei aqui, eu achei que nós devíamos realmente transformar esse prédio maravilhoso num centro cultural. E, juntamente com a Associação dos Amigos do Palacinho, nós revalidamos o trabalho da associação e estamos trabalhando junto com ela em um projeto cultural que anda juntamente com esse projeto de restauro e de transformação em um centro cultural ligado à fotografia. O Palacinho vai abrigar uma fototeca com acervos fotográficos do Estado, do país e do estrangeiro. Todas as pessoas que aqui entram dizem Eu não conhecia, que coisa mais linda. Então, isso nos gratifica muito porque realmente é um projeto que a população do Rio Grande do Sul vai apreciar e vai ser todo dela. Através da Primeira Dama, nós podemos dar um outro salto de qualidade que é a institucionalização definitiva desse projeto. E a retomada desse projeto, eu acho que é um gesto de carinho com a cidade.